Agora quente tá ela Que carninha de patinho gostosa O sal Tudo na medida certa Tá boa essa sopa E vocês botam pão na sopa Opa aí o osso A melhor parte né É esse osso aqui E agora como é que eu vou tirar ele Pra esfriar, pra eu poder comer esse osso Porque eu vou comer todinho Comer não, chupar né Eita a carne Deixa eu partir um pedaço aqui Pra vocês verem Calma, vai sair Calma Feliz